Família procura por cachorrinha Yorkshire com um shih tzu que sumiu de casa em Apucarana Uma criança que está sofrendo muito por causa da falta dela Um animal de estimação sumiu na quinta-feira dia 4 por volta das 17 horas na rua Alfredo Federigo no Mega Parque aqui na cidade É uma cachorra de porte pequeno e atende pelo nome de Amora Ela é peludinha e é de uma criança de 2 anos que está sofrendo muito e a família tem uma estima muito grande pelo animalzinho Quem souber do paradeiro de Amora favor entrar em contato pelo telefone 998203003 E falar com o Alisson, a família desde já agradece